A dupla de maior sucesso na atualidade. Marcos e Bellucci se declararam para suas esposas num clipe emocionante. E hoje, no dia dos namorados, é a vez delas, as esposas. É um, é dois, é três. Pode abrir a cortina. Bom, já que você é o meu romântico anônimo, eu só sou mentirosa. Fui por alguns instantes, me desculpa. Mil perdoes, meu amor, por essa brincadeira toda. Thaís e Lu vão fazer uma declaração de amor inesquecível. Mas antes, a gente vai aprontar com eles. Eu acho que não vai ter. Acabou o clima para a declaração aqui hoje, no dia dos namorados. Minha testa está suando aí na tela. Olha lá, também? Também, né? Tocando, tô com nervoso. Marcos e Bellucci vão ver as suas esposas falando coisas sobre eles que eles nunca imaginaram ouvir. Pergunta se ele solta pum, se ele solta muito pum. Ele solta muito pum. Ah, eu não prefiro não comentar. Ei, não preciso. Mas eu sei por que ela prefere não comentar. Tá bravo, tá bravo. Olha aqui, tá bravo. Mas qual vai ser a reação dos dois ao assistirem essa entrevista maluca? Esse negócio de declaração nossa não vai rolar. A gente não vai ter mais declaração hoje. Começa agora o especial do dia dos namorados, no Hora do Faro. Eu tô aqui num condomínio de casas em São Paulo, esperando pra falar com as esposas dos meus queridos amigos Marcos e Bellucci. Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam São por cento Hoje, gente, a Thaís, que é a esposa do Bellucci, e a Lu, que é a esposa do Marcos, vão aproveitar que é dia dos namorados pra realizar uma incrível, acho que é a maior declaração de amor que eles já receberam na vida. Hoje é o dia da revanche! Na verdade, elas vão retribuir aquela declaração, né? Vocês lembram, né? Porque eles já fizeram uma surpresa linda pra elas. Dá uma olhada no clipe da música Romântico Anônimo. Olha o que o Marcos e o Bellucci aprontaram pras duas esposas. Olha a surpresa! Que declaração de amor maravilhosa! Ó, pessoal, eu tô aqui agora escondido, porque a casa do Bellucci fica aqui pra cima. E eu tô esperando o Bellucci sair, porque ele tá indo participar do Hora do Faro, ele não sabe o que a gente vai fazer. E aí, a hora que o Bellucci sair de casa, eu vou invadir. Por quê? A mulher dele, a Thaís, e a Lu, a mulher do Marcos, as duas estão lá me esperando, porque a gente vai contar pra vocês qual vai ser o nosso plano. Tão me avisando aqui, gente? Tão me avisando aqui que o Bellucci tá saindo de casa. Gente, agora é a hora. Bellucci acabou de sair, tá lá animadão indo pro programa, acho que vai só cantar, vai fazer uma homenagem pras esposas, mas agora você vai saber o que nós vamos aprontar, porque as meninas estão aqui, a Thaís e a Lu. Vamos tocar. Viu? Vamos no bom e para o Bellucci. Palma, né? Que é bom, palma sempre melhor, né? Olha lá, tá ali. Tcharam! Tcharam! Olha as nossas cúmplices, meninas! E aí, Thaís? Tudo bom? E aí, Lu? Tudo bem. Tudo jóia. Meninas, venham aqui, venham aqui, porque eu quero saber o seguinte. É, encosta a porta, porque eu preciso que vocês me falem o seguinte. A barra tá limpa. Tá, agora tá. Tá? Ó, eu vou confessar uma coisa, eu achava que o seu programa era tudo armação, agora eu tô vendo que é de verdade. Tá vendo? Eu falei pra você? Eu falei, ai, meu Deus. Ó, Bellucci não desconfia de nada, né? Não. Não, saiu todo malandrão, todo bonitão. Eu tava de pijama e fui tomar banho rapidinho. Por isso que não deu tempo pra ela se arrumar, né? Desculpa. Agora, Marquinho, é Léo, né? A gente chama ele de Léo, mas é o Marcos, tá? Marquinho também não sabe de nada. Nada. Nada? Não. Deu um perdido nele, saiu. Você deu um perdido nele? Tá vendo? Os dois acham que são malandros, né? Aqueles, a gente faz surpresa pra elas. Agora tem uma coisa que eu vou contar pra vocês. Thaís, conta pro pessoal quantas vezes Bellucci e quantas vezes Marcos já fez homenagem pra vocês, cantando música. Fá, quantas vezes? Umas 10 milhões de vezes. Por aí. Eles não aguentam mais fazer essa homenagem? Não, não aguentam mais. É depoimento. É. Ah, não vou ter que ser ator da próxima vez. Tá vendo, gente? Já esgotou, já esgotou a emoção. Agora você vê o que que é amizade, né? Eu toco os meninos desde a época do Melhor do Brasil. Agora eles estão estourados. Agora, meninas, qual foi a desculpa que vocês deram pra eles? Pra vocês irem pra Record também. Porque eles já saíram, já foram pra Record, a barra tá limpa, mas vocês vão ter que ir pra lá também. O que que vocês falaram? Eu não falei. Você não falou nada? Ah, meu Deus do céu. Eles vão saber de alguma forma, mas eu não falei. Não, então eu tô pensando uma coisa assim. Vamos fazer uma coisa? Se por acaso eles ligarem pra vocês, onde vocês estão? Você fala, olha que coincidência, a gente foi chamada pra Record pra dar uma entrevista pro Domingo Espetacular, pra falar do clipe, né? Do Romântico Anônimo. Fechou? Fechou. Já é. Tá, né? Tá, cadê o Luiz Miguel? É. É verdade. Aliás, cadê o Luiz Miguel? Tá lá dentro, dormindo. Ah, meu Deus do céu. Vocês não fazem ideia, porque hoje tudo que aconteceu no Romântico Anônimo, hoje vai acontecer... Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Tô nervosa. Mas primeiro, primeiro, antes de acontecer esse final maravilhoso, essa declaração mais linda que eles já receberam, primeiro nós vamos dar uma sacaneada nos dois. Tá? Tá. Tá. Tamo junto. Tamo junto? Eles são mais bruxos, nós somos a Thaís e a Luiz. Então, meninas, tamo junto. Vamos entrar, porque agora vocês vão saber o que nós vamos aprontar. Vamos. Eles estão indo pra lá. Todo mundo. É, vamos lá enganar as duas. Vamos cantar pras duas. Aqui, ó. Vamos, nada. Gente, essas meninas são muito bem treinadas. Vocês trocaram de posição? Não, na verdade, a gente tava na posição agora. Tá errado. Não, então vamos arrumar. É assim. Ah, é assim, né? Marcos e Beluti. Olha, gente, que coisa. O que que é? É divertido. É Marcos e Beluti, não é? É Marcos e Beluti. Tava certo. Vocês estavam erradas. Troca de... Olha, eu vou te falar, eu vou te falar, não adianta, não adianta, não adianta, dupla sertaneja, dupla sertaneja, não adianta. Vocês pegaram a fase ainda de luta deles, assim, de batalha, você muito, né, desde o começo. É, quando eu comecei a namorar, ele não encantava, ele só estudava, ele começou a tocar bateria na igreja, depois que ele foi mostrando a vontade e o sonho, a gente foi cultivando o sonho juntos. É, eu peguei o começo da dupla mesmo, de Marcos e Beluti, eu peguei o comecinho. É verdade que eles chegaram a pensar em desistir por causa de tanta dificuldade? Sim. E como é que foi pra vocês acompanharem tudo isso? E hoje ver o sucesso que os maridos de vocês fazem pro Brasil inteiro e falando de vocês? O nosso mais prazeroso, Rodrigo, é por ter sido merecedor, né, você viu a batalha, é merecedor. Então você fala, poxa, né, dá orgulho, dá emoção, dá tudo. Por ser merecedor, não passaram por cima de ninguém, foram na deles. Tem o talento deles, né, que é contestado. Tem o talento, são pessoas demais, não tem nem o que dizer. E são pessoas do bem. Eu acho que tudo isso pro sucesso é um cumulativo, né, não adianta você ser muito talentoso, mas passar por cima dos outros e não ser um bom ser humano, não ser um bom pai, não ser um bom marido e etc. Eu acho que eles juntam tudo isso e Deus abençoou. E não foi uma batalha fácil. O Beluti tá na música há muitos anos, o Marcos também. Se eu fosse pra eu escolher, você queria que ele tivesse estourado antes? Não, eu acho que era esse o momento de Deus mesmo e foi a melhor coisa. E aí veio Domingo de Manhã e essa música tomou conta do planeta. Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui, te perturbando, Domingo de Manhã. E veio aquele clipe do Romântico Anônimo, que colocou vocês duas, você já era conhecida, atriz conhecida, mas colocou vocês duas como, né, são as mulheres, as mulheres que fazem esses dois felizes. O que vocês sentiram? Porque aquilo que aconteceu no clipe, obviamente, assim como vocês estão vendo que aqui nada é combinado, não foi nada combinado? Nada, o que que inventaram pra vocês pra fazer aquele clipe? Que a gente ia fazer mais um depoimento e a gente vai, né? Olha, vai ter a gravação do clipe, eles estão lá em Sorocaba gravando e a gente precisa que vocês deem um depoimento pra eles. Ah, então tá bom. Mais um depoimento também. Hoje é dia dos namorados e Marcos e Beluti estão achando que vão fazer mais uma homenagem, que elas vão entrar lá, eles vão fazer um depoimento, aí depois vai cair o pano, eles vão cantar e elas vão chorar. Nada disso, nada disso. Eles vão chegar lá, o que vai acontecer é o seguinte, meninas, vocês vão ligar pra eles daqui a pouquinho e falar assim, olha, a gente tá indo pra Record pra dar uma entrevista pro Domingo Espetacular, porque a gente vai falar exatamente do clipe, né, que tá fazendo o maior sucesso, é um dos clipes mais vistos na internet, e aí vocês vão lá dar entrevista. E aí eu vou tá com eles no palco ao mesmo tempo, olha que coincidência, ao mesmo tempo que eu tiver com o Marquinhos e com o Beluti no palco, vocês vão tá dando entrevista no estúdio do lado, e a gente vai tá com uma câmera lá mostrando tudo. Aí eu vou chegar pra eles e falar assim, pô, as esposas de vocês estão aqui, né? Então eles vão falar, ah, então, onde é que elas estão na produção? Então, vamos mostrar lá o que que tá acontecendo? Vamos mostrar. Aí vai começar a entrevista delas, e eu, Marcos e Beluti e você de casa, nós vamos assistir a entrevista que elas vão fazer. Até aí eles tão achando que eles vão fazer uma surpresa pra vocês. E aí eu quero que vocês façam uma coisa, meninas, a repórter vai fazer a pergunta pra vocês, e eu quero que vocês respondam tudo errado, tudo, tudo contrário do que eles são. Por exemplo, se perguntar pra você assim, ô Lu, o Marcos, ele é muito romântico? Ele é super romântico, absolutamente romântico. Mas o que que você vai falar? Não, nada demais. Gente, me perdoa, mas vamos lá. Eu não posso... Eu tenho três filhos, tá? Isso vai dar problema. Aí se perguntar assim, por exemplo, assim, ele ajuda em casa a cuidar das crianças? Ele é um pai super presente, não é? O que que você vai responder pra repórter? Que não faz nada. Eu vou me conter. Que não faz nada? Que não faz nada, que não tá nem aí. Mas séria, né? Sim. Sério. Então vamos ensaiar, vamos ensaiar. Lu, o Marcos, ele é um pai presente? Ele tá sempre com você, com as crianças? Mais ou menos, nem sempre. E ele vai tá assistindo isso no patadinho, gente. Amor, me perdoa. Amor, amor, me perdoa, tá? Lembra que eu tocava vocês lá no começo da carreira, no Melhor do Brasil, não vai dar no amor. Tudo pelo Rodrigo, né? Aí, por exemplo, você. Pergunta assim, o Beluti, ele sabe trocar fralda? Ele já trocou fralda do Luiz Miguel? Nunca. Nunca trocou? Não, é de verdade ou de mentira? De verdade? De verdade, já. Já trocou? Já trocou? Já, já trocou. Ele não tem, quando ele vê cocô de nenê, ele não fica, não? Então, quando perguntar, tudo? Então, quando perguntar pra você, eu vou perguntar, o Beluti, ele ajuda você com o nenê? Ele faz alguma coisa? Nada. Nada? Ele, na verdade, até meio se afasta de casa. Se afasta. Fica longe de vocês. E aí, a saudade é grande, né? Tô com perda. Cara, vai ser, meu, vai ser, gente, isso vai ser, e essa entrevista não vão ser só essas perguntas, não, tá? Vai ter todo tipo de pergunta e eles vão estar assistindo. E eu ali vou ficar meio bravo, falar, pô, meu, o que é isso que elas estão respondendo? As mulheres de vocês estão entregando vocês aí. Aí vai o teu lado atriz, hein? E o meu lado ator também, e o seu lado também. Eu vou tirar o meu lado de algum lugar. Tá? E aí, seja o que Deus quiser. Depois que acontecer tudo isso, aí eu falei assim, bom, então eles vão estar com a cara de não sei o quê, né? Vão falar assim, bom, então agora vamos fazer a... Querendo pedir o divórcio. Querendo já separar. Ligar pro advogado. Isso, vamos ligar pro advogado, vamos acabar com esses dois casamentos agora, e aí eles vão ter que fazer mais uma surpresa, uma declaração de amor pra elas. Quando eles chegarem lá, tiverem tudo pronto pra começar, vai começar a dar uns problemas no som. E aí o Marco vai ficar bravo, não vai? Não vai? Vai ficar tenso. Belute também. Vai? Vai ter problema no ponto. Em tudo. É, no fone do Belute. Pensa uma apresentação que vai dar tudo errado, vai ser essa. Só que aí, a hora que tiver tudo dando errado, elas falaram um monte de coisa errada deles, detonaram eles, depois na hora que eles vão cantar nada dá certo, vai cair o pano. E aí vai ser o contrário. Vai apagar a luz deles. Vai acender a luz em vocês. E aí vocês não imaginam o que essas mulheres vão fazer pra esses dois. Vai ser a maior declaração de amor que esses dois meninos maravilhosos, que eu amo, que o Brasil ama. Vocês também, principalmente, vai ser acho que a maior declaração que eles já receberam até hoje. Não é, meninas? Vamos lá. Vamos lá. Preparadas? Sim. Ó, preparada? Preparada. Lu, conto com vocês, tá? Essa quadrilha aqui, ó, essa quadrilha aqui, ó, essa quadrilha aqui, essa quadrilha tem que funcionar de novo. Então, partiu daquela bela sacaneada no Marcos Ibellucci e aí depois fazer essa declaração linda que as meninas vão preparar. Tomara que dê tudo certo. Aliás, por falar nisso, onde é que eles estão? Estão chegando? Estão chegando na Record? Ó, mostra a imagem aí dos meninos. Eles estão chegando na Record, olha lá, os dois bonitões, tudo jóia, né? Vão se preparar, então agora que eles já estão na Record, é a nossa vez de partir pra lá, vocês vão se arrumar, vocês vão ficar mais lindas do que vocês já estão, não que vocês estejam feias, tá, gente? Não, sim, mas estamos... Não, 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 não é que vocês estejam feias, né? Mas sempre dá pra dar um up ainda. Então, elas vão ficar mais lindas... Elas vão ficar mais lindas do que nunca pra fazer essa declaração de amor, bem hoje, no Dia dos Namorados, pro Marcos e pro Belote. Bora, gente? Bora? Então a gente se vê daqui a pouquinho lá na Record, porque eu tô correndo pra lá, e eles não podem ver essas duas lá, pelo menos por enquanto. Bora, meninas? Bora, tá. Tchau, gente. Seja o que Deus quiser, vambora. Vamos lá. Tomara que desçam. Bom, pessoal, agora eu tô indo pro meu camarim, vou me trocar rapidinho, porque o Marcos e o Marcos e o Belote já estão aqui e já já vai começar o Hora do Faro com o Marcos e o Belote no palco. O que eles não imaginam é que já já eles vão receber uma declaração de amor linda das esposas dele. Vou me preparar, gente. Pronto, acabando de colocar a roupa e agora é hora de ir pro palco, porque as surpresas pro Marcos e o Belote vão começar. Bora, gente. Vamos, vamos, vamos. Pronto, gente. Ó, cheguei aqui no palco, vim correndo, porque os dois, eles já estão aqui na Record, Marcos e o Belote. E agora eu vou explicar pra você o que que vai acontecer aqui no nosso programa. Eu quero saber da minha plateia quem aqui é fã de Marcos e Belote, gente. E eles estão aqui na Record hoje pra fazer uma linda homenagem de dia dos namorados pras duas mulheres deles. Só que isso não vai acontecer. Se tem uma coisa que não vai acontecer é essa homenagem. Porque, na verdade, quem vai fazer uma surpresa pro Marcos e pro Belote são as respectivas esposas. A Thaís e a Lu. Vocês viram? Então, ó, você de casa é meu cúmplice, vocês também, tá bom? Todo mundo aqui é meu cúmplice no que vai acontecer. Eles estão achando que eles vão fazer a surpresa, mas, na verdade, vai ser a declaração de amor mais linda que os dois já receberam. E a Lu? A Lu e a Thaís? Elas já estão prontas? Já estão? Bom, gente, então mostra agora como estão a Thaís e a Lu. Lá onde elas estão dando a entrevista pro Domingo Espetacular. Olha lá, no estúdio aqui do lado, bem aqui pertinho. Mostra lá. Ó, vocês estão vendo? Pois é. É aí que vai acontecer a grande surpresa. Deixa eu explicar pra você de casa como é que vai funcionar. O Marcos e o Belote, eles acham que a produção inventou pra elas uma entrevista sobre aquele clipe lindo que eles fizeram em homenagem às duas, o Romântico Anônimo, pro Domingo Espetacular. Então, é isso que a gente falou pra eles. Ó, as suas esposas vão vir pra cá, elas vão falar do clipe lá no Domingo Espetacular. E aí, de repente, os dois vão aparecer no meio dessa entrevista pra fazer a surpresa pras esposas. Só que, na verdade, não vai ter nada. Quando abrir a cortina, vai estar tudo escuro. Eles vão, é, cadê todo mundo? Não tem nada. E aí, quem vai fazer a surpresa pra eles são as esposas. Tá bom? Bom, a entrevista de Mentirinha pro Domingo Espetacular já tá lá, tá tudo pronto. Eu quero saber o seguinte. Meninas, Thaís, Lu, vocês estão me ouvindo? Sim. E aí, tá tudo preparado aí, gente? Tá. Tudo preparado. Eu tô falando baixinho, porque o Marcos e o Belut, eles estão bem aqui atrás. Então, eu tô falando muito baixo, porque senão eles vão ouvir que vai acabar toda a surpresa. Então, tá todo mundo me ouvindo aí, né? Sim. Todo mundo. Estão nervosas? Como é que tá o negócio? De boa. É tranquilo. Vamos lá. Como é que você acha que vai ficar a cara dos dois, do Marcos e do Belut, quando eles virem o que nós vamos aprontar pra eles, meninas? É o que a gente veio se perguntando no carro. Não fazemos ideia. Às vezes a gente acha que vai ser, que eles vão ser tranquilos e às vezes a gente acha que eles vão ficar a p*** da vida. Mas que eles vão chorar, eu tenho certeza que eles vão chorar com essa emoção. Ou é choro de nervoso ou de alegria. Exatamente. Então, meninas, caprichem, você de casa vai se divertir agora, porque você vai ver o lado atriz da Lu. Ai, meu Deus! Estou a diversão garantida mesmo. E a Thaís, que já é atriz, só vai interpretar. Então, meninas, boa sorte, arrasem, porque eu vou chamar os dois aqui pro palco agora, e aí nós vamos começar a ver a entrevista de vocês, tá? Vocês vão dar aquelas respostas pra deixar os dois espantados. Tá bom? Tá bom. Beleza? Tá, beleza. Se prepara, porque você vai acompanhar a reação do Marcos e do Beluti aqui no palco, assistindo essa entrevista maluca com as duas esposas. Então, tudo pronto? Podemos começar? Podemos. Então, ó, se preparem, porque a entrevista vai começar. Eu vou pedir, então, pra chamar os dois aqui no palco. Produção, tudo pronto? Marcos e Beluti, pode trazer eles aqui pro estúdio. Eles estão aqui pertinho, por isso que eu tô falando baixo. Eles estão chegando? Estão chegando? Aplausos, plateia! Aplausos! Olha, agora eu tenho orgulho de chamar uma dupla. Hoje é a dupla de maior sucesso nesse país. Desde a época do melhor do Brasil, que a gente toca o... Será que vai rolar? É, ó, 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 faz muito tempo. E é muito legal como amigo, como admirador, ver o sucesso desses dois. Eles que explodiram. E esse vídeo que eles fizeram agora, esse último clipe, esse vídeo emocionou o Brasil. Uma homenagem pras duas esposas. E hoje, as surpresas continuam, porque pela décima, vigésima, trilionésima vez, eles vão prestar uma homenagem nesse dia dos namorados. E vão declarar todo o amor que sentem por elas. A dupla mais romântica e de maior sucesso no Brasil, Marcos e Beluti! Será que vai rolar? Eles que não aguentam mais fazer homenagem pra mulher. Será que vai rolar? A gente fica... Será, será que vai rolar? Você me falou uma coisa sobre a música Será que vai rolar? Isso é uma coisa muito legal, que é uma verdade. Boa parte do Brasil passou a conhecer a dupla Marcos e Beluti através da música Domingo de Manhã. Mas bem antes da música Domingo de Manhã, através do seu programa, do quadro Vai dar namoro, a música Será que vai rolar? Levou a gente pra tocar do Iapoque ao Chuí. A gente ficou conhecido em boa parte do Brasil. Já fazia muito show através da música Será que vai rolar. Isso foi por causa do seu programa. E ó, eu fico muito feliz. Porque quando eu vejo vocês dois fazendo show pelo Brasil inteiro, o sucesso que vocês estão fazendo. E agora é uma atrás da outra, né? Vem uma, pum, explode. Vem outra, pum, explode. Eu fico ali vibrando, porque é muito legal saber que nem um pouquinho assim eu participei do sucesso de vocês. E é só o começo, viu? Isso aqui é só o começo. Hoje é a dupla que mais faz show, a dupla mais tocada e meus amigos. Eu tô muito feliz de tê-los aqui. É, mais mentirosos. Vocês merecem, porque são humildes. Que bondade sua. São humildes pra caramba. E são dois apaixonados. Vocês dois são muito apaixonados. Porque, de onde veio a ideia de fazer aquele clipe? É um dos clipes mais vistos no YouTube. É um fenômeno. Quando eu vi, eu chorei, eu me emocionei. A ideia foi de quem? Os mais comentados também, né? Ele tem... Ele tá com... 35 milhões. 35 milhões. Meu Deus. Mas de comentários, ele já tá igualando a Domingo de Manhã, que tem 117 milhões. 120 quase já. Tá com 119. 119 milhões. Então, assim, em termos de proporção de visualização, é muita diferença. É quatro vezes menos ainda. Porque uma música nova tem três meses de rádio. Mas, de comentário, é muito grande porque as pessoas se surpreendem com o clipe. Algumas perguntam pra gente se é verdade mesmo. E, realmente, foi um take só. Aquela situação... Tudo aconteceu de verdade. Onde elas não estão esperando. Tudo aconteceu de verdade. Juro por tudo. Foi o clipe mais difícil e o clipe mais fácil que a gente já fez. É mais rápido, né? Ao mesmo tempo. Porque esse clipe a gente fez em cinco minutos. Mas a preparação é complicadíssima. Foi, né? Não chegamos antes. A princípio, dava tudo tranquilo. Até o momento que nós soubemos que elas tinham chegado no estúdio. Ai, que nervoso. E achando que ia fazer uma surpresa pra gente. E aí, o pano dava uma claridade da luz do monitor que elas iam falar. Então, nós atrás, nós ficávamos vendo as duas sentadas. Aí, na hora que eu via o primeiro momento que a Thaís colocou a mão nos olhos, assim, pra enxugar alguma lágrima. Já bate aquele nervosismo. Será que vai dar certo? Agora o pano tem que cair na hora certa. Tem que dar tudo certo. E foi lindo. Graças a Deus deu. Eu quero agradecer grandemente ao meu irmão Fernando Riro. A ideia foi do Fernando Riro. E ao Alex também. Que foram... O Alex foi o diretor e o Riro foi o cara que é um irmãozão meu. Que mostrou pra mim essa ideia. E nós fazendo reunião com outros diretores, já meio que tudo pronto. Daí eu falei assim, não, cara. Eu escutei uma ideia do Riro. A gente precisa escutar essa ideia e vamos tentar fazer. Ia ser um clipe historinha. Graças a Deus deu certo. Clipe normal. Mais uma historinha de amor. E virou esse fenômeno. E aí virou isso. Graças a Deus deu certo. Sabe por que a gente fez isso também, Rodrigo? Acontece muito. Já aconteceu até aqui no seu programa. A gente vir e ser surpreendido por nossas mulheres. A gente tá sentado ali e de repente entra um vídeo delas fazendo homenagem pra gente. Ou dos nossos pais. Enfim. Isso acontece sempre com o artista. Aí você vai numa festa, num shopping, em algum lugar. A pessoa quer tanto ver o artista. Chega assim, com aquela vontade de te ver. Que a sua mulher, a pessoa que tá do seu lado, às vezes é invisível. É verdade. Não cumprimenta. Você deve ter passado por isso. E os outros artistas também. A mulher da gente ou a pessoa que tá do nosso lado. É como se fosse invisível. E a pessoa fica sentida com isso. É verdade. E ela tem um valor enorme na nossa carreira, sim. Meu Deus. Como a tua mulher tem na sua e de outros artistas. Uma grande mulher engrandece o homem. É muito legal isso. E foi também pra devolver a elas o que acho que se não fôssemos nós, ninguém iria fazer isso por elas, entendeu? Olha que lindo, hein? Ai, que coisa linda ouvir isso. É bonito ouvir isso, né? Agora vocês dois estão juntos há 20 anos. Qual é o segredo pro casamento não cair na rotina? Uma coisa que eu costumo dizer que é legal de você estar com a sua mulher há 20 anos são as mudanças. Se você pegar fotos e épocas... E que mudança, hein, Marcos? E que mudança. Eu era um cara... Há 20 anos atrás eu era outro cara e a Lu era outra mulher. A cada mudança eu fui me apaixonando pela nova pessoa que ela se transformou e vice-versa. E ela tendo que aguentar as suas mudanças. Ela tendo que aguentar as suas mudanças. Verdade. Mas isso que é importante. Você mudar e continuar se preocupando em fazer quem tá do seu lado feliz. Se você casa pra ser feliz, você nunca vai ser feliz. Você tem que casar pra fazer a pessoa que tá do seu lado feliz. E se isso for vice-versa, você vai ser feliz também. Ai, que beleza. Eu falo. Eu falo que são os dois mais românticos desse país. Então, mais uma vez, hoje eles vão fazer mais uma surpresa. Agora tem um problema. Tem um problema. Porque as mulheres de vocês, elas são espertas, né? Elas pegam as coisas no ar, né? Toda mulher é esperta. Eu acho que só no clipe que elas não acreditaram. Porque elas foram achando que iam fazer uma pegadinha pra gente. Pois é. E aí elas tomaram uma invertida. Então, aqui elas estão achando que elas estão falando pro Domingo Espetacular sobre um clipe de vocês. O clipe, né? O Romântico Anônimo. O Romântico Anônimo. Imagina a surpresa dessas duas quando elas descobrirem que vão receber desses maridos apaixonados uma linda homenagem do dia dos namorados. Hein, gente? Vai ser incrível, né, pessoal? Hein? Pois é. Então, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Elas estão lá no outro estúdio dando a entrevista pro Domingo Espetacular. Vai ser fazer elas chorar. Já estão calejadas, né? Pois é. Tem que fazer chorar, né? É, nós vamos. Nós vamos fazer elas chorar. Porque, na verdade, a entrevista é de mentira. Uma caixa de cebola. A gente só inventou isso pra trazer as duas pra cá. Já, já, vocês vão me ajudar a fazer umas perguntas estranhas pra elas. Porque não vai ser... Não, primeiro nós vamos dar uma sacaneada. A repórter, ela é a atriz. E eu tô com um ponto eletrônico lá com ela. Tudo que eu falar, ela vai ouvir. Então, a gente vai falar daqui e ela vai ouvir e vai perguntar pras mulheres de vocês. Isso vai ser sensacional. Aí nós vamos bagunçar a entrevista. E quando elas estiverem bem, né, bravas da vida, a gente corre lá e faz a surpresa. Fechado? Fechado. Preparados? Vocês são duas. Então, eu vou falar assim, mas antes, antes, eu não posso chamar esses dois. Essa dupla que o Brasil ama. Não posso. Antes da gente atrapalhar a entrevista que as duas estão dando. Antes de ver a surpresa linda que esses dois vão fazer, né, gente? Daqui a pouquinho, você vai saber. Vamos cantar um pouquinho pra dar uma relaxada? Vamos lá. Vamos lá. Então, ao vivo, no Hora do Faro, Marcos e Beluti, solta o som aí. Essa eu quero ouvir. Aquele 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo do Juan O meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Pra cima Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safada e elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande Eu ligo no outro dia no estilo do Juan O meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safada e elas gostam Só por cento é vagabundo Safada e elas gostam E quem gostou faz barulhar Marcos e Beluti ao vivo Meninos, ó Tô muito feliz de verdade com o sucesso de vocês Obrigado Sabem disso, vocês sabem disso A gente fica feliz A gente fica feliz A gente fica feliz de voltar aqui Nós nos encontramos Obrigado Obrigado Eu acho que é um momento Muito bom pra todos nós, né? A gente tá muito feliz também com as suas conquistas A gente que vem acompanhando também Sabe da luta A gente que vive em hotel e vive assistindo TV Então a gente sabe E acompanha nas redes sociais Principalmente quando você posta com felicidade os resultados De primeiro lugar de audiência O quanto o seu programa tá bacana Pra nós é um grande prazer Estarmos aqui no melhor momento da carreira E vendo o quanto você tá crescendo também Você é um cara que eu conheço já há muito tempo Torço muito por você Cada dia é mais bonito também Obrigado É, clínica, clínica dermatológica Não é que tá deixando a gente A gente sabe Mas muito feliz com você também, viu Rodrigão Parabéns pelo seu programa Obrigado, obrigado Cada vez mais sucesso pra você Mas agora Pela décima, nona, milésima, vigésima, trigésima vez Cara, eu tô mais nervoso agora do que no dia do clipe Então agora nós vamos fazer um romântico anônimo agora Porque chegou o grande momento Corta pra mim Nesse momento As mulheres desses dois aqui Estão dando uma entrevista para o Domingo Espetacular Elas acham, na verdade, que elas estão dando essa entrevista Só que como a gente sabe É uma entrevista de mentirinha Ó, essa mulher que você tá vendo É uma atriz É uma atriz Sem vergonha no bom sentido Entendeu? Porque ela tá lá Só pra fazer as perguntas que nós vamos fazer Agora a gente vai dar aquela bagunçada com as esposas Então a gente vai fazer umas perguntas Pra Lu Pra Thaís E aí Vamos ver o que elas vão responder Tá bom? Porque só a repórter que vai ouvir a gente Ela tem um aparelhinho ali Que ela consegue ouvir a nossa voz E as esposas deles não ouvem Tá bom? Se vocês quiserem saber alguma coisa Se tem alguma curiosidade Agora é a hora Porque elas não sabem Que nós estamos ouvindo Que elas vão falar Que elas vão falar Até na frente das câmeras também, né? Então você sabe que eu tenho um pouco de medo Dessas coisas Porque uma vez eu fiz isso com a minha mulher Ela falou tanto absurdo E eu tava vendo Sério? Juro que depois eu tive que falar com a produção Pra não botar no ar as coisas que ela falou Sério? Porque eu não tava do lado Só que nesse caso A gente não tem tanto poder assim Pra pedir pra não pôr no ar É só falar comigo Pode falar comigo Pode falar A minha mulher fala besteira, tá? É, eu sei Eu sei Eu já vi Eu já vi A minha não fala A minha fala demais Muito certinho A minha mulher é fuleira Então é o seguinte Tua mulher mudou hoje É a mulher é fuleira Vamos ver a fuleiragem que vai acontecer agora Porque a Thaís e a Lu Elas não imaginam que a gente Que os dois meninos estão aqui vendo O que as suas esposas vão falar deles Então vamos aproveitar pra lavar Essa roupa suja Vocês acharam que só iam fazer um depoimentozinho? Não Isso tenho certeza que vocês nunca fizeram Não, jamais Então vai ser hoje Então vamos começar A entrevista vai começar Atenção Caru A nossa entrevista Então pode começar Os meninos estão aqui Vamos ver Virem aqui Dessa entrevista pra gente Com certeza Estamos aqui Com a esposa do Marcos e Beluti A Lu E a Thaís E eu vou fazer uma perguntinha aqui pra Lu Lu, é verdade que o Marcos já fez alguma música pra você? Ele faz músicas de amor Mas assim As pessoas acabam intitulando Ah, essa música ele fez pra você Artista Então eu acho que ele fala que fez Pra não ficar atrás Se fazer Pensando em mim assim Então você não acredita que ele fez alguma música Exatamente pensando em você? Não Entendi Você já tem três filhos Três filhos E eu queria saber se você gostaria de ter mais filhos? Eu gostaria sim Até penso às vezes sobre Mas ele não tem muita paciência Então a gente achou melhor Entendi Por enquanto ficamos decididos assim Mas nada que a gente pense Mais pra frente Mas pergunta se ela quer Ela quer Quantos filhos ela quer? Pergunta, Carol Quantos filhos ela quer? Com o trabalho Ele não tem muita paciência Não cuida muito Quando está em casa Quer mais descansar Entendi O pouco tempo que fica em casa Mas se fosse pra você escolher Quantos filhos você gostaria de ter? Ah, eu acho que mais uns dois pelo menos Mais uns dois? Eu acho Você já tem três Vai adotar Você já tem três Eu vou fazer com o Luiz Miguel Luiz Miguel Eu acho agora É, com certeza Tinha pra fazer companhia, né? Eu sei que vocês também Tem com outro que eu sou operado Muito jovens Começaram a namorar muito cedo Eu queria saber se você teve algum namorado antes Ai, gente, eu tive Mas acho que eu nem posso falar isso Acho que vocês... Ele não sabe que você teve um namorado antes? É, eu prefiro não comentar Porque... Tá A gente corta A gente não sei se a gente às vezes lembra Mas não precisa saber Peraí, gente Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Caru, Caru Oi? Por que você está perguntando Namorado é real? É real? Ela teve... Vocês começaram a namorar com quantos anos? Com 13 Então ela arrumou um namorado com o quê? Com 11? Pervertida Começou a namorar com quanto? 1% é ela, né? Pois é Não eu Mas você sabia disso, Bicho? Você sabia que ela tem um namoradinho na escola Pode ser Pode ser que ela... Ah, então é isso Ela teve... Vai ver que ela teve um namoradinho na escola antes, né, gente? É Muito bem, Caru Pode continuar a entrevista, então Eu queria saber se o Beluti, ele aprova a sua carreira como atriz Então, aprovar, eu acho, assim Acho que não é o termo muito certo, assim A gente começou a namorar e eu já trabalhava como atriz Entendi Então acho que ele aceitou Não, né, acho que não incentiva, não... Então acho que ele aceitou namorar comigo já sabendo da minha profissão Mas não incentiva, não compartilha das coisas que eu vivo, né? Entendi Caramba Oi O Luiz Miguel é o seu filhinho, né? Vocês acabaram de ter um filho Sim E você tem vontade de ser mãe de novo? Sei que está muito cedo, mas... Não, mas não Não? Acho que hoje em dia, principalmente, também por conta dessa crise Que a gente vive Hoje é tudo muito caro, tudo muito difícil, né? Você criar uma criança A Lu foi guerreira de ter três Ela está querendo mais Não é, quer mais Mas eu acho que um... A gente já sente esse amor que é bem denomável de ter um filho, mas tá bom, só o Luiz Segura a entrevista aí, Carol, um pouquinho Segura a entrevista um pouquinho Ela não quer ter mais filho? Ué, pelo que a gente sempre conversa, ela quer ter três Mas ela falou que não quer ter mais É, nossa, ela já está contando dois com o cachorro, então... Eu acho que ela deve estar contando os cachorros da família Se for o Bira, né? Mas ela falava pra você que ela queria mais? Não, então a gente conversa de... A nossa vontade era de ter três Lógico que tudo depende de como vai ser todo o andamento do nascimento do Luiz Miguel Dessa criação logo de cara, né? Porque é uma experiência nova pra nós dois Que estamos sendo pais pela primeira vez Entendi Mas não dá pra ainda saber, pô Ela está totalmente apaixonada pelo Luiz Miguel É, mas você quer três e ela não quer mais E ela falou um negócio Você não gosta dela ser atriz, Beluti? Pelo amor de Deus Você tem ciúme nela? Eu sou um dos caras que mais tenta falar com as pessoas de emissora Pra... Pra ajudá-la É, pra conhecer alguém Pra que possa mandar material Além dela ser super talentosa Nem precisar Claro Dessas... Da minha tentativa de alguma coisa Até porque não... Foge um pouco da nossa alçada Mas o que eu mais quero é que ela trabalhe, seja feliz Faça o que ela... Muito bem Caru, pergunta pra Thaís Como é que é o Beluti como pai? Se ele é um pai babão? Se ele troca a fralda? Porque ele falou aqui que ele troca a fralda E ele é um super paizão Pergunta pra ela, por favor Tá Meninas, vamos voltar aqui com as perguntas Thaís, eu queria saber Como que é o Beluti como pai? Se ele é um pai babão? Se ele troca a fralda? Se ele não troca a fralda? Se ele te ajuda? É, eu acho que esse comecinho O pai, ele não tem muita interação com a criança ainda, né? Então, acho que não bateu ainda aquela... Aquela sensação de ser pai Aquela emoção de ser pai, né? Ele ainda não ajuda com essas coisas, não E acho que cai no mesmo caso da Lua, né? As mijadas que eu tô no Luiz Miguel, beleza Na troca Então, o que é compreensível Mas eu acho que um pouquinho mais pra frente Quando o neném começar a chamar de papai e tudo mais Acho que vai bater ali Quando der pra jogar futebol, né? Quando der pra jogar futebol Pergunta se o Beluti já fez música pra ela? E o Beluti já fez alguma música pra você? Não, também Nunca fez? Não, nunca fez nenhuma... Também cai no mesmo caso da Lua Acho que as pessoas intitulam como sendo pra nós Mas ele nunca chegou e falou Olha, amor, essa música é pra você Especialmente pra você Não é possível isso, gente Cantei no casamento a música Pelo menos não me contou ainda Vai achar que é sua Entendi, não ficou claro Segura só um pouquinho a entrevista Que eu não tô entendendo mais nada Você cantou pra ela ou não cantou, bicho? Cantei no casamento Que música você cantou? É uma música que eu fiz pra ela Ela falou que você nunca fez muito Então ela tá doida Pois é, certezas e surpresas Chamam a música Mas ela falou que não cantou nada, gente Vocês não ouviram a plateia? A pessoa falou É Bom, vamos continuar a entrevista Ela tá enganando Pergunta se ele gosta Se ela gosta que ele seja cantor Essa é boa Essa é boa É... Thaís, é o seguinte Eu sei que você conheceu o Beluti já Como cantor Mas você gosta que ele seja cantor Ou gostaria que ele fosse outra coisa? Não, eu gosto Eu gosto Eu acho que a gente percebe no olhar dele No coração O quanto ele ama ser cantor O quanto ele é dedicado O quanto ele é profissional Então eu apoio muito a profissão dele Fico muito feliz Mesmo sendo uma profissão Que deixa muito fora de casa Mas eu... A cada saída de casa Eu fico orando e rezando Pra que dê tudo certo Volto mais saudade Então você não queria que ele fosse advogado? Não Tá bom, ele sempre cantou Nem eu queria Segue a entrevista aí Caru, não fala pras meninas Que os meninos estão... Eles estão vendo tudo aqui, tá? Os meninos estão ouvindo tudo aqui Não fala nada Vamos embora, vamos embora Já já tem a surpresa dos dois Pra elas, hein? Já já Vai, continua O Marcos já comentou Que ele já fez alguma música Pra uma outra pessoa Porque você disse que pra você Ele não fez Você acha que ele As músicas ele faz pra outra mulher Ou já fez pra outra mulher? Ai, gente Eu acho que pode ser que sim Mas eu não queria responder isso Porque... Oxe Fico realmente chateada Não... Você acha que sim Mas preferia... É Entendi Tá Qualquer coisa a gente pede pra cortar A gente tem conversa entre a gente sobre isso Tá legal, diretor A gente depois corta essa pergunta Tá tudo bem, sem problema nenhum Você tá fazendo música por Zanta? Thaís, é verdade que o Belut Tem tantos ciúmes de você Que ele proibiu que você fizesse Qualquer novela Que tivesse beijo na boca Ele... Inclusive, ele... Quando eu faço cenas de beijos Cenas de romances mais ardentes Ele assiste comigo Opina Fala se ficou bom ou se ficou ruim Ele não tem ciúmes Você gosta? Entendi Nem na profissão nem na vida Assim, ele é muito tranquilo com relações Peraí, peraí Segura a entrevista aí Segura aí Segura aí Ai, ai, ai Você gosta de ver a tua mulher beijando o outro na novela? Não, ela fez... Ela gravou uma novela aí Foi a primeira vez Que eu soube que ela ia ter uma cena de amor De... Calcinha e sutiã Ai Ai, eu não assisti o dia, né? Não, mas ela falou que você apoia Não, ai eu assisti um dia escondido Em casa E ela não sabe Não, e depois eu contei Depois eu contei Porque eu não sabia como seria a minha reação Entendi Ai, eu fiquei meio nervoso, assim De... Uma mistura de sensações, assim Mas eu entendi que é o trabalho dela E... Mas você apoia? Ela acabou de falar Apoio, apoio Você gosta? Mas não gosto que ela fique fazendo isso, não Não gosta? Não Então ela tá mentindo Não é possível Eu vou contar outra coisa que ninguém sabe Teve no clipe da... Ela participou do clipe da música do Fernando Sorocaba Sim Gaveta E ai no clipe Tinha cena de beijo E ai eu falei que não seria legal fazer uma cena de beijo Mas por quê? Porque ela estava fazendo um clipe De uma outra dupla sertaneja com outro ator E as pessoas sabem que eu sou cantor sertanejo e o marido dela Ia ser muito motivo de zoeira A atriz que é casada com um cantor Beijando na boca do clipe de um outro cantor É verdade É um absurdo Isso é um absurdo Eu concordo plenamente Imagina Bota a música aí Bota a música Isso é um absurdo É um absurdo Isso Veja você Dá trabalho casar com essas mulheres, meu filho Corta Corta pra ele Corta aqui, ó Ficou bravo? Corta aqui Corta o que ela falou ali também Não Não põe na tela Então, ó Agora, Caru Vamos continuar a entrevista Caru Pergunta como é que é o Marcos da intimidade Assim, se ele ronca à noite Se ele abaixa a tampa da privada Depois que ele usa Vai, agora entra na intimidade Vamos conhecer o Marquinho de verdade Vai Voltando àquilo Eu queria saber como é o Marcos na intimidade Assim, ele ronca à noite Ele abaixa a tampa da privada Essas coisas que homens não costumam fazer Ou costumam fazer Não, ele é desorganizado Ele me dá trabalho Isso é desde o começo da realidade Estou contigo, Lu Estou contigo, Lu Estou contigo, Lu Lu, estou contigo Ele tem chulé? Não Não, chulé eu não tenho Lu, conta do peido Chulé eu não tenho Lu, conta do peido Pergunta se ele solta pum Se ele solta muito pum Pergunta Ele solta muito pum Ah, eu não prefiro não comentar Mas eu sei por que ela prefira não comentar Está bravo, está bravo Olha aqui Está bravo, está bravo Mas eu sei por que ela não quis comentar Pois é, agora eu quero ver o seguinte Agora pergunta Porque você viu, eu não sei Eu não sei que vocês quiseram fazer Esse negócio de entrevista com essas mulheres Com eles escondidos Elas vão falar tudo Esse negócio de declaração nossa Não vai rolar Acho que não vai ter mais declaração hoje Eu acho que não vai ter Acabou o clima para declaração aqui hoje Eu estou vendo até minha tela Minha testa está suando aí na tela Olha lá, também? Também, né? Tocando Pergunta qual é o defeito Pergunta para a Thaís agora Qual é o defeito do Belute Que deixa a Thaís mais irritada? Esse é meu defeito Thaís, qual que é o defeito do Belute Que te deixa mais irritada? Ah, que me deixa mais irritada? Solta a ponta também? Ele solta a ponta também? Ele o quê? Ele solta a ponta também? Não Eu acho que há impaciência Impaciência? É Eu sou mesmo Paciência, explosivo Sou mesmo Ele é muito explosivo Ele é explosivo Olha Eu não precisava contar E o que você faz nessas horas? Sai de perto? Eu tento entender Eu junto a minha calma com a explosão dele E fica tudo certo Entendi Por isso que eu fiquei mais calmo Eu era mais explosivo antes Tá vendo? Ela é calma e eu fiquei mais calmo Faz uma pergunta Quantos implantes o Marcos fez? Oxe Quantos implantes o Marcos fez? Implante? Não, ele não fez Não fez não Implante? Não Não? Não Não tem Agora vai uma pergunta pra ele Agora uma pergunta pra ele Vai Agora faz uma pergunta Pergunta pra Thaís Qual é a parte do corpo do belute que ela gosta mais? Boa! Pergunta pra Thaís Qual é a parte do corpo do belute que ela gosta mais? Vamos ver Essa é boa Vai A pergunta é a seguinte É um pouco íntima Mas qual é a parte do corpo do belute que você gosta mais? Ela não vai falar É tímida Ela é reservada As pernas As pernas? Que perna, rapaz? Bem bonitas As pernas bonitas? Perna? Proibida de fazer show Proibida de fazer show de bermuda De fazer show de bermuda Bom, agora o seguinte Show de bermuda que eu Pede pra elas definirem os maridos agora Uma definição dos maridos Por favor Lu, como você definiria seu marido? Lá vem Lá vem Impaciente Impaciente Que isso? E pão duro Oxe É Tadinha, né? Tô falando a verdade aqui, gente Você tá mudado na sua casa É... O teor da entrevista com certeza foi esse Vocês pediram isso Olha lá O seu marido Belute Fala, fala, gata É... Preguiçoso Preguiçoso? O quê? Ok Muito obrigada, meninas Imagina, obrigada Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta Pô, gente Pô Caru Pergunta se ela quer outro homem na vida dela Caru, Caru, Caru Para, Caru, faz o seguinte É melhor a gente parar essa entrevista Porque eu não sei onde isso vai parar, né? Vamos dar uma pausa na entrevista Vou dar uma pausa só um minutinho Fica com elas aí Porque a gente tá chegando aí Eu já tô ficando impaciente Olha, eu não sei se vai ter clima pra gente fazer essa homenagem agora, né? Foi uma entrevista pra falar sobre os nossos defeitos, com certeza Pois é A matéria, a pauta deve ser essa É possível Porque perguntou assim Uma definição, uma definição pro Marcos Uma definição pro Marcos, falou o quê? O que ela falou? Impaciente Impaciente? Impaciente? E eu sou um cara extremamente, não deixa a parte Impaciente Pois é E de você, o que que chamou? Chamou você do quê? Preguiçoso Falou o contrário, entendeu? Deve ter mudado, né? Bom Inverteu as pessoas Bom, depois a gente tira isso e coloca só as coisas legais, né gente? Depois a gente põe só a parte Eu quero ver você achar alguma coisa legal Do que eu ouvi aqui, não tinha nada legal Não, não, não Não tinha nada legal A Thaís falou umas duas coisas ali que tem razão É No meu caso, o mais legal é que eu solto o pum É, foi o mais legal Mas enfim, gente, tudo bem E não é legal Isso que a gente queria bem no dia dos namorados Era um dia pra elas falarem legal dos dois Mas acho que elas entraram nessa coisa de defeito aí, né pessoal? É, amor é assim mesmo É Amor é assim mesmo Você tem que amar e aguentar essas coisas aí Bom, então agora chegou a hora, né gente? Chegou a hora Mesmo apesar desta entrevista que a gente acabou de ver Nós vamos lá pro outro estúdio Porque afinal de contas é hora da grande surpresa pra esses dois Vamos lá então, meninos? Vamos Vamos Então, como eu sempre gosto de fazer Vem comigo Vamos lá Vamos lá, meninos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, é Vamos lá então agora Porque eles vão cantar agora o Romântico Anônimo Pela milésima, nojentésima, vigésima vez Mas vai ser lindo Se prepara Eu quero ver a cara das duas Elas que só falaram Só Eu não entendi isso até agora Você acha que a Thaís vai ser emocional? Eu acho que ela tá ali, não sei É? Você acha que a Lu vai ser emocional ou vai ficar brava? O que a gente vai fazer com elas depois do que ela falou? Ela vai ficar feliz, mas vai tomar um susto, né? Ela tá com tudo É, emocional? Sim Elas não estão num clima muito legal hoje Também acho que não, falando sério Deve ter acontecido alguma coisa Porque elas não estão num clima legal Ou então, o tema só pode ser, cara Eu acho que o tema da entrevista Era um tema de defeitos Alguma coisa desse tipo Pode ser Se bem que falaram coisas que tinha nada a ver também Mas coisa aqui não precisa falar Coisa aqui não precisa falar E que não é verdade também, né? E que não é verdade E que não é verdade Mas eu acho que não é verdade Meninos, então é o seguinte, ó A gente vai preparar tudo aqui Venham aqui, meninos Olha Elas estão aqui atrás Eu vou falar baixinho agora Vocês vão ficar aqui, ó Fazer igualzinho Igualzinho O Romântico Anônimo Bom Vocês estão prontos aqui O que a gente vai fazer agora, meninos? Tem aqui Essa cortina Vocês vão ficar É um E dizer que você é o cara Que é o melhor pai do mundo Que eu não me imaginava Ter filhos com outra pessoa Melhor marido do mundo E dizer que eu te amo E desculpa Eu sei que você vai ficar brava Mas foi por uma boa causa Tudo pra te surpreender Eu te amo, beijo Mil perdões, meu amor E por essa brincadeira toda Mas não poderíamos deixar de participar E fazer essa surpresa pra vocês Bom, agora de verdade Tô aqui pra dizer que você É um ótimo pai Agora um novo e ótimo pai Um ótimo marido Um ótimo filho E acima de tudo Um ser humano maravilhoso Então eu peço a Deus Todos os dias Pra que ele Te abençoe sempre Conserve todas Essas suas qualidades Conserve esse seu coração Que é Gigantesco E é uma das coisas Que eu admiro demais Em você A forma como você Tenta enxergar as coisas boas Em tudo que você passa É isso aí Espero que você seja sempre Muito, muito, muito feliz Porque você merece Espero que você tenha gostado Dessa surpresa Ó quem tá aqui também A surpresa que agora Foi a gente que fez Né filho Beijo papai Meninas Vocês estavam achando Que vocês iam fazer A surpresa pra elas Só pra variar Elas sabiam desde o começo Que essa entrevista maluca Ia acontecer Você acha que eu não sei O pai que você é Você acha que eu não sei O pai que você é Você acha que o Brasil Não sabe o tamanho Do coração De vocês dois 90% das coisas Que elas responderam É mentira Nós sabemos O Brasil sabe Quem é O Léo Mais o Marcos O Brasil sabe Quem é o Bruno O Belute Eu sei quem vocês são E vocês acharam Que era mais uma Surpresa Não é É mais uma demonstração Do amor que eu tenho Por vocês Do amor que o Brasil Tem por vocês E mais do que isso Do amor Que essas duas mulheres Tem por vocês Lu Oi Thaís Venham aqui Meus amores Vamos lá Dar um beijo nelas Olha lá Aí ó Hoje é o dia Da revanche Hoje é o dia A entrevista Estava toda combinada As respostas Estavam combinadas Antes deles entrarem aqui Vocês viram como é que eles estavam Eles estavam irritadíssimos Por que que é absurdo fazer isso né Na verdade eu vou te contar O que que aconteceu Quando você saiu de casa Adivinha quem chegou lá E combinou com essas duas Montamos uma quadrilha hoje Pra fazer essa homenagem Pra vocês dois Adivinha Você né Eu sou safado Palhação Vagabundo E quando você saiu de casa Você viu o estado que eu tava né Você tava de pijama Aí eu cheguei lá Combinei com as duas Ensaiamos as respostas Essa aqui já é uma atriz maravilhosa Mandou muito bem Agora você se revelou Dona Lu Uma grande atriz né Eu me esforcei muito Quer dizer É pão duro né Solta a pulo Gente Não é nada disso Por favor Não é né Não Não Vou sujar a imagem do meu marido Tão bonitinho Eu quero fazer uma coisa com vocês agora Rodrigo Eu queria rapidinho Agradecer o carinho que vocês tiveram Essa homenagem Antes de tudo acontecer De tudo rolar Eu Acabei chorando Eu não gosto de chorar A gente não chora por qualquer coisa né A gente chora quando a gente tem Motivo pra isso E aí Eu vi essas fotos penduradas E muitas fotos bem antigas Minhas e da Lu né A gente tá junto há quase 20 anos E hoje No seu programa Que é um dos maiores programas do Brasil Junto com você Que é hoje talvez O maior ou um dos maiores apresentadores do Brasil Vendo fotos antigas minhas Da época Quando eu sonhava Estar num programa desse Uma foto dessa pendurada Eu ali sendo homenageado Passou um filme na minha cabeça Também Né Ver onde eu tô hoje Onde Deus me colocou Porque A gente não é nada Deus coloca a gente nos lugares E dá A oportunidade pra gente E hoje Do lado da minha mulher Que Quando a gente conquista algo na vida A gente tem que lembrar De quem lutou com a gente Então Por mais que a gente erre Que a gente cometa É É Fale algo que magoia Às vezes a nossa esposa A gente Se ama E eu quero viver com ela Até o último dia da minha vida E eu já não sou mais anônimo Eu também quero Mas eu quero ser o único romântico Da vida dela Durante a minha vida inteira Obrigado pelo carinho Que vocês tiveram Eu quero fazer uma coisa Com vocês dois Eu quero Colocar vocês Frente a frente Aqui agora Porque agora Você vai ter que ter O coração forte E eu quero que você Olhando nos olhos dele Que você conte um pouco Pra ele Da história de vocês Como se fosse um filme Desde o primeiro dia Que você viu Até o dia de hoje Com 13, 12, 13 anos Eu Nem imaginava Que era Idade de namorar E eu me encontrei E você E Desde De muito cedo Foi Forte A vida bateu na gente A gente enfrentou o mundo Por um erro nosso Por uma maldição Que se transformou em bênção Graças a Deus Que foi o que veniu a gente Trouxe a gente até aqui A gente sofreu A gente correu A gente sonhou junto O que você está vivendo hoje Não foi fácil Eu só venho a te agradecer Por ser a escolhida Que lindo, gente Falei? Você falou bonito demais Obrigada Agora Vem Agora é a sua vez Agora eu quero ver Sabe que eu fiz isso com a Vera uma vez A gente fez isso É a coisa mais linda Porque você disse pra ele Como foi a vida de vocês E isso Fortalece a relação Vocês vão ver É uma coisa Vocês vão ver É o momento só de vocês Esquece que a gente está aqui Pra isso Vocês estão juntos há tanto tempo Vocês têm Uma família linda Então agora é o momento de você Falar pra esse cara que eu adoro Tudo o que você quiser Bom Nós nos conhecemos através de uma amiga Muito louquinha Mas que teve a função De nos apresentar E a gente viveu Tudo no seu tempo A gente foi Aos pouquinhos nos conhecendo Aos pouquinhos ficamos Aos pouquinhos namoramos Aos pouquinhos noivamos Aos pouquinhos casamos Aos pouquinhos tivemos o nosso baby E só a gente sabe Que a gente passou Principalmente no dia do casamento As pedras que a gente teve que retirar Do nosso caminho E a gente retirou Com a chegada do Luiz Miguel Tudo foi retirado E hoje a gente vive Muito feliz Pleno Diante de tudo E de todos Dá um beijo nele então Aê Que coisa linda gente Vem cá todo mundo agora Que linda né Viu? Falei que era legal É bom de ouvir isso né É bom né A história de vocês Aqui está a história de vocês Essa é um pouco Da história de vocês De muita luta Nesses tantos anos né Que vocês estão Batalhando pelo sucesso O sucesso chegou E Marcos e Beluti Agora sim Agora que vocês já receberam Essa declaração linda de amor É a vez de vocês Retribuírem Esse gesto lindo Que as esposas de vocês fizeram Isso vai ser já já No palco do Hora do Faro Porque tem mais surpresas Porque antes Se você gostou Do que aconteceu aqui Você não pode nem pensar Em perder a incrível história Que a gente vai contar Daqui a pouquinho Eu adorei o que aconteceu hoje Gostou da surpresa? Gostei demais Foi bom? Obrigado tá Obrigado pelo carinho Que vocês tiveram com a gente Tudo que vocês bolaram Vai ficar marcado no nosso coração Assim como da outra vez A gente veio aqui também O programa foi muito lindo A primeira vez que vocês vem Tem que ser inesquecível Porque a gente gosta de vocês Então tem que ser inesquecível Tem que ser E vamos agora retribuir a surpresa Depois de tudo isso que aconteceu Essa emoção que rolou no programa Chegou o momento do Marcos e do Beluti Retribuírem essa grande surpresa Cantando para as respectivas esposas Que enganaram os dois Direitinho Bora cantar para as duas então? Vamos lá Então pode trazer o violão Traz tudo porque agora Você vai ver No palco Do Hora do Faro Nesse dia dos namorados Marcos Beluti Thaís E a Lu O palco é de vocês Hoje é só amor É só surpresa A música Que é um sucesso no Brasil inteiro Aquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Sucesso no Brasil Sucesso no Brasil, meus amigos Marcos e Beluti No dia dos namorados Lembra daquele garoto Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Que escrevia Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Que sempre vinha assinado no cartão Aquele garoto Marcos e Beluti Alu A Thaís Olha Eu quero agradecer vocês demais Vem cá todo mundo Ó Vocês continuem fazendo mais sucesso Obrigado por estarem comigo nesse dia tão especial Mesmo com essa agenda corrida de vocês Sucesso eu não vou desejar mais pra vocês Porque vocês chegaram Não, sempre precisa, pode desejar O que eu quero desejar pra vocês de verdade É saúde e que vocês continuem dando esse exemplo De paz, de família, de artistas, de humildade Cara, o céu pra vocês é o limite Que você tenha mais um, dois, dez, cinquenta filhos Que você tenha mais outro cinquenta filhos Ah, dá pra sempre, dá pra arrumar Dá, 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 assim, dá Se a Thaís deixar, né Se a Thaís deixar Nós queremos ser três filhos Três? Beleza, então aí depois Nós não queremos mais Mas você queria Não, não quero Não vai querer mais? Não, tá bom Ah, era mentira Então, gente Elas inverteram os papéis aí Ó, feliz dia dos namorados pra vocês Eu sei que a sua esposa também, Rodrigo Feliz dia do amor pra vocês Que foi o exemplo que vocês deram hoje pra gente Valeu Marcos e Beluti